Sim, rapaziada Ela é muito ho, mas não pera com qualquer negra Uma artista, apesar de ser a bandeira Artes marciais, ela não pratica Mas parta o braço, tem muito negra Pois ela é uma dama, vê o olho na paca Vem com quem dá mais, tá sempre a ser leiloada Tatuos do corpo mulato, com cabelo liso A saia curta, eu vou alcançar os objetivos Ao contrário de outras vagabas Ela tem visão, não dá a puça Em troca de discoteca ou festas de quintal Muitos armados em playas, não aguentam essa carina Armados em Kelly Slater, ela é uma bruna subsistinha Ah, ela é muito ho Não penses que por ti ela se apaixonou Tô com niggas com paquete e é lateral E não te iludas se eu ia te chamar na mão Ela deixa com a canigadão, deixa com a canigadão Faz do seu corpo negoso, vem tudo que tem comissão Ela deixa com a canigadão, deixa com a canigadão Faz do seu corpo negoso, vem tudo que tem comissão Não quer meninos do colégio, quer cotas do governo Ela quer muito mais do que dinheiro pro cabelo Quer casa no quilamba, quer todas as contas pagas Ela não tá preocupada com aquilo que o people fala Mas ela é muito interesseira, anda atrás do paper Não sai da corrida antes de chegar a meta Muitos pensam nela, ela pensa nela Pra que dar o coração quando ela quer a carteira? E esse tipo de vagabas merecem o meu respeito Há quem chame putaria, eu chame investimento Ah, ela é muito alto Não penses que por ti ela se apaixonou Tô com niggas com paquete e é lateral E não te iludas se um dia te chamar na mão Ela deixa com a canigadão, deixa com a canigadão Faz do seu corpo negoso, vem tudo que tem comissão Ela deixa com a canigadão, deixa com a canigadão Faz do seu corpo negoso, vem tudo que tem comissão